Tchim, tchim, pô, tchim, eu sempre vou ser assim Tchim, tchim, pô, tchim, cada pedacinho Bota a mão no pé, se sabe onde é Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo Quero ver você deixar o meu tempo Cada pedacinho de você, Deus caprichou Quando foi fazer Cada pedacinho de você, coloque a mão no meu bem de Deus Bota a mão no frio, se sabe o que eu digo Bota a mão no chão, se sabe o que eu digo Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo Quero ver você deixar o meu tempo pelo meu bem Tchim, tchim, pô, tchim, eu sempre vou ser assim Tchim, tchim, pô, tchim, cada pedacinho Tchim, tchim, pô, tchim, eu sempre vou ser assim Tchim, tchim, pô, tchim, cada pedacinho Bota a mão no pé, se sabe onde é Bota a mão no nariz, se sabe o que eu digo Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo Quero ver você deixar o meu tempo pelo meu bem Cada pedacinho de você, Deus sempre sou Quando foi fazer Cada pedacinho de você, coloque a mão Quando me ouvir dizer Bota a mão no queixo, se sabe o que eu digo Bota a mão no queixo, me faz um referência Bota a mão na boca, na orelha, na bochecha e no cabelo Quero ver você deixar o meu tempo pelo meu bem Tchim, tchim, pô, tchim, eu sempre vou ser assim Tchim, tchim, pô, tchim, cada pedacinho Tchim, tchim, pô, tchim, eu sempre vou ser assim Tchim, tchim, pô, tchim, cada pedacinho Obrigada.